As tendências da nutrição no tratamento oncológico, nos últimos anos a gente vem se falando bastante da microbiota, então acho que ela vem forte, a gente tem alguns estudos já mostrando a diferença da microbiota de acordo com o tipo de câncer, tem um estudo recente de câncer de mama que mostrou que há uma diferença grande na microbiota dessas pacientes, alguns também estudos estão mostrando que dependendo do tipo das bactérias que a gente tem no nosso intestino, elas interferem nos quimioterapias que a gente está fazendo, está utilizando no tratamento oncológico, então como tendências da nutrição, acho que a microbiota está vindo bem forte, e é uma coisa que já tem uns 2, 3 anos que a gente está tendo muitas publicações em relação a isso, então acho que tende a daqui para frente a gente ter vários estudos que mostram como que a gente melhora a nossa microbiota através da alimentação principalmente, porque isso favorece a função intestinal, e a função intestinal está totalmente ligada com a nossa microbiota. Outra coisa também que eu acredito que já tem alguns estudos pré-clínicos, é a utilização, na verdade, do HMB, que é um composto proteico, que vem se estudando nos últimos anos, a gente não tem trabalhos ainda em pacientes oncológicos, mas ele já tem trabalhos em atletas, em pacientes idosos, onde os resultados foram ganhos de massa magra, até mesmo algumas regulações do nosso organismo, então eu acredito que o HMB ele venha bem forte nos próximos anos, tá? Além, né, do como a gente já tem várias coisas como essas dietas com restrições, que a gente ainda não tem com provação científica, por isso que vocês não, os guias de recomendação nutricional, a gente não tem que a gente faça dietas restritivas, porque a gente sabe que muitas vezes um paciente oncológico, ele tem, né, já uma carência que ele precisa, muitas vezes a gente tem aí pelo menos 80% dos pacientes no diagnóstico já tem algum grau de desnutrição, então as dietas restritivas, elas ainda não têm comprovação científica, por isso que os guias de orientação não tem, não recomendam que a gente faça as dietas restritivas. Legenda Adriana Zanotto